Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico Novo Horizontino São Paulo X Sampaio Correa, saiba onde assistir, planejar e definir as escalações 06-10 Novo Horizontino e Sampaio Correa se enfrentam em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B do São Paulo. Confira nossos palpites, saiba onde assistir, e confira as escalações esperadas para o confronto desta noite, as equipes já se enfrentaram outra duas vezes, em jogos relevantes para o Campeonato Brasileiro Série B 2022. O Sampaio Correa venceu em casa por 2 a 0, na 29ª rodada. O outro duelo aconteceu no dia 6 de junho, pela 10ª rodada. Entrou em campo com cinco jogos invicto, e pode terminar a rodada na liderança da Série B a equipe tem 23 pontos, 2 a menos que o atual líder da competição, o Vitória. Nas rodadas, o Novo Horizontino venceu sete jogos, empatou dois e perdeu dois. O último resultado foi uma vitória em casa sobre o Guarani por 1 a 0. Em casa venceram três jogos, empataram um e perderam outro. O Novo Horizontino deve aproveitar o bom momento, que vive neste início de Campeonato Brasileiro. Neste sábado a equipe, enfrenta um adversário que venceu, mas não fez uma boa temporada longe de sua torcida. Já o time do interior paulista vem, se destacando na briga pelo G4, e mostrando consistência depois de cinco rodadas sem perder. Além disso, possui uma das melhores defesas da competição, sofrendo apenas quatro gols em 11 jogos. Best Palpite Melhoro de Cisenção de Responsabilidade Este site é afiliado ao Odiscanercom, e é gerenciado pelo Odiscanercom. Não há intenção de usar as informações fornecidas para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido à mudança do status legal do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de visitar um cassino.